Seu Aristeu, você tem certeza que é por aqui? Porque eu nunca vim pra esses bairros. Rapaz, faz muito tempo que eu não venho aqui, porque eu perdi até a noção do jeito que é, entendeu? Eu imagino. Mas eu sei que é nessa rua. Então vamos procurando o que a gente acha, viu? Vamos procurando. Eu sei que é nessa rua, mas parece que é aqui. Aqui? Parece. Não tem como dar um pulinho só ali na esquina e virar e... Ah, vamos? Pra você ter mais uma certeza. É, né? Porque faz tempo que o senhor não veio, né? É, pra ter uma certeza mais correta, né? Não, não tem problema. Vamos procurar. Mas o senhor lembra que é nesse bairro, né? Eu lembro que é nesse bairro e... Que pra mim é quase... 80% de certeza que é naquela casa ali. Que é ali na casa marrom? Naquele sobrado ali. Ah, então vamos testar. O senhor tem a chave, não tem? Tem, tem uma chave aqui comigo. Que bom. Então se tem a chave, vamos testar. É aqui mesmo, né? Ah, é aqui mesmo. Lembra? Eu falei pra você que era filho. É? Não sei muito, não. Tô bem lembrando. Então vamos entrar. Vamos entrar. Que bom que o senhor tem a chave do quintal. Isso vai ser muito bom, porque aí a gente vai surpreender essa sua filha. Vamos lá. Bom, pelo jeito aqui são vários apartamentinhos, né, seu Aristeu? Tem vários aí, mas é... É lá pra cima ou pra baixo? É lá em cima onde tem uma plantinha ali. Ah, esse aqui? É, esse aí, né? Ah, então tá. Então vamos lá. Bora lá, então. Tô, tá me dando até uma coisa ruim aí de saber que eu vou encontrar lá. Não sei qual é a reação. Eu imagino, né, seu Aristeu? E deve dar saudade também, né? Aqui do quintalzinho do senhor, da sua casa, né? Esse espaço, né? Tem um espaço aqui maravilhoso. Toda vida gostei de ficar aqui, sabe? Pois, o destino, né? O destino da vida é cheio de coisa. Seria tropeços, que a gente tem que sair, às vezes, né? É, acompanho. Meio forçadamente. Meio forçado, totalmente forçado, né, seu Aristeu? Mas hoje isso vai mudar, tá? Vamos aguardar, né? Isso, eu vou ajudar o senhor. Eu vou ajudar o senhor. Vamos subir. Vamos subir. Casa 7. Chegamos, seu Aristeu. Nossa, até a minha plantinha morreu. É, também o senhor. Eu tenho saudade quando essa planta estava bonita. Ela não cuida, entendeu? Não sei. Ela não cuida das coisas que realmente é meu, né? Sim. Só que hoje não é mais, mãe. É, não é mais, mais ou menos, né, seu Aristeu? Porque pelo que o senhor me contou, é tudo seu. E a gente vai resolver isso. Agora chegou o momento. Eu vou bater na porta, vou chamar sua filha e eu vou conversar cara a cara com ela, como advogada. Não como Bruna, mas como advogada. Porque eu sou advogada e eu vou ajudar o senhor, tá bom? Tá bem, mas acho que eu posso esperar. Por quê? Ah, não sei. Ela não vai me aceitar. Ah, não. Ela não vai. Ela, 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 entendeu? Toda a vida sempre foi uma menina muito ruim. Ah, não, senhor. Eu entendo, seu Aristeu, eu entendo, mas a justiça vai estar do lado do senhor, porque o imóvel é seu. E ela não pode fazer isso com o pai, não pode colocar o senhor pra fora, tá bom? Ela tem um coração de pedra, ela não tem um coração de filha. Eu imagino. Verdade, eu não consigo nem imaginar, porque eu nunca faria isso com os meus pais. Mas eu consigo me colocar no lugar do senhor e eu vou ajudar. Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, tá bom? O senhor tá preparado? Sim. Como que é o nome dela mesmo? Camely, né? Camely, né? É. Tá bom, eu vou chamar ela, tá bom? Bom dia. Quem é você? Oi, eu sou a Bruna. Você é a Camely? Sou, por que você quer saber? Bom, eu vim conversar com você. O que você tá fazendo aqui? Oi, minha filha. Sabe, você é minha filha, eu tenho saudade desse lugar. Isso aqui é meu. Que seu? Eu já não falei pra você me esquecer? Bom, Camely, eu vim aqui com o seu pai, eu trouxe ele aqui pra conversar. Porque essa casa é dele. Ele tem direito a essa casa. Não é seu. Conversar? Eu não quero conversar com ninguém. Você sabe que aqui é meu. Seu por quê, minha filha? Seu por quê? Ele me contou a história. É dele. É dele. Como que você teve coragem de jogar o seu pai na rua, hein? Ele mereceu. Você mereceu, né? Olha, se é pensamento seu, né? Não sei, toda vida, se eu te passei uma propriedade dessa, porque claro que não, né? Eu peguei, sempre fui carinhoso, fui amoroso, sempre procurei dar o melhor pra você aí. E esse é o presente que você me dá? A minha mãe era. Você nunca foi. E, Tirano, você sabe que você não pode ficar aqui. Você sabe que meu namorado te odeia. E me esquece. Peraí, peraí, peraí. Você vai trocar o seu pai por um namorado? Sim. Ele me trata muito melhor. E sempre deu tudo que eu quis, diferente de você. Eu tenho certeza que o seu pai deve ter feito o que ele podia por você, nas condições dele. Você estuda? Ou estudou? Por que você quer saber da minha vida? Por quê? Porque eu quero te dar uma lição, garota. Porque eu sou mais velha e tá muito errado o que você tá fazendo com o seu pai. Quem é você? Eu sou a Bruna e, a partir de agora, eu sou a advogada do seu pai, tá bom? E eu vou ajudar ele a reaver as coisas que são dele. Ele me contou que não foi só a casa que você pegou, não. Ele falou que o cartão da aposentadoria dele ficou com você. Ele falou que a última vez que ele conseguiu ver, ter um acesso, antes de roubarem o celular dele na rua, ele viu que tava sendo debitado empréstimo da aposentadoria dele, Netflix, compra em loja. O que você fez? Você tá gastando? E você acredita nele? Eu acredito, sim. Sabe como que eu conheci seu pai? Na rua, vendo balinha no sinal. Ele teve o que merece. O que merece? Sim. Ah, e você merece ficar com a casa que é dele, pra morar com o quê? Com o seu namoradinho. Namorado, garota, vem e vai, família é pra sempre. Ai, é muito diferente. Você não sabe da situação. Ah, não sei da situação, mas eu tô vendo a situação dele. Seu pai, um homem humilde, que tava sofrendo na rua, sem ter onde morar. E você, aqui no luxo, no bem bom, pelo jeito, na casa... Você não pode entrar na minha casa, tá ficando maluca? Por enquanto, eu não posso. Mas quando eu tiver um mandato de busca e apreensão, ou de despejo pra tirar você daqui, você pode ter certeza que eu vou entrar. Pode parar com essa baboseira. Baboseira não, não vem fechar a porta na minha cara não, tá, garota? Porque eu sou advogada. Eu sou advogada e essa sua patifaria com o seu pai termina e termina agora, tá? Ah, tenta conversar, tenta se resolver com o seu pai. Seu Ariceu, você não quer se resolver com ela? Mas eu acho melhor deixar, viu, doutora? Porque ela é inreditiva, ela tem o coração de pedra. Ela sempre foi desse jeito pra pior, entendeu? Por tudo que foi recebido, ela sempre tratou mal. Ei, por mais que a gente dê a boa educação, né, seu Ariceu? Por mais que você dá tudo pro filho, o troco que o pai recebe é isso, entendeu? Você não tá vendo, garota? Você vai acreditar nele. Então eu quero dormir, quero continuar a dormir na rua conforme ela quer, né? Só que lá na frente ela vai pagar, entendeu? Com certeza, com certeza. Ela vai pagar, com certeza. Ou pro bem ou mal, ela vai sofrer. Isso que ela tá fazendo com o pai dela. Oh, meu Deus. Não fica assim não, seu Ariceu. O castigo vem e vem de Deus. Quando a gente não paga na terra, a gente paga no céu, viu, garotinha? Isso daí é uma palhaçada, tá? Ah, palhaçada. Sim. Aham. Você não tá vendo? Eu tô vendo você arrumada, com o cabelo pintado, maquiada, tendo uma vida boa. Você não tá vendo? Seu pai tá dormindo na rua. Você acabou de escutar. Você quer que ele vá pra onde? Pra um asilo? Sim. É onde ele sempre deveria estar. Num asilo? Sim. Você sabe como os idosos sofrem num asilo? Você já foi num asilo? Eles ficam lá esperando a morte. É o canto mais triste da terra. Se você for lá, você chora, quer dizer. Uma pessoa com um coração chora. E o seu pai tá na rua. Olha bem pra minha cara e vê se eu ligo pra isso. Nossa. Vamos agora. Vamos, seu Aristeu. Vamos. Mas isso não ficou assim não, tá, garota? Isso não termina por aqui. Eu sou advogada. Eu vou processar você. E eu vou devolver pro seu Aristeu tudo que é dele. Eu não ligo. Ah, e você? Lembra que eu morri, tá? Pra você eu tô morta. Que coisa feia de se falar pra um pai. Que coisa feia. Você vai pagar. Na mão de Deus. E vai pagar caro. Vamos, seu Aristeu. Vamos. Vamos que eu vou ajudar o senhor. O senhor não precisa de uma pessoa ruim dessa. Vambora. Não fica assim não, tá, seu Aristeu. Não se deixa abalar por essas palavras. Oh, meu Deus. Depois o cara me mandou embora. Eu trazia um papelão. Só pra me dormir aqui, ó. Aqui, seu Aristeu. Dormi aqui, ó. No chão frio. Sem coberta. Sem nada. Oh, meu Deus. O senhor sofreu demais, né, seu Aristeu. Sofreu demais. Não é triste dormir aqui. Vai embora. Sua louca. Sua louca é você. Eu já não falei pra ir embora. Eu morri. Lembra disso? Você morreu mesmo. Morreu de ruindade. Vai pagar pela ruindade e vai morrer com isso. Não liga não, seu Aristeu. Não liga não. Logo a gente vai pegar a casa do senhor de volta, viu? Não liga pra essas coisas. Vambora. Ó, eu prometo pro senhor que eu vou recuperar a sua casa. Eu sou advogada. Existe uma lei chamada Estatuto do Idoso, criada em 2004, que protege contra esse tipo de situação. A casa está no seu nome. A gente vai resolver isso no cartório. Eu vou ver se ela fez procuração. O que ela fez pra tacar as coisas do senhor. E mais. Isso que ela tá fazendo com o senhor é crime, tá? Isso é crime. É crime. Dá de um a quatro anos de prisão. E nós vamos botar ela dormir na rua. É isso aí. Eu vou resolver, tá, seu Aristeu? Não fica triste, não. Até lá. Bom, o que o senhor vai fazer? Quais são os seus planos? Ah, sei lá. Voltar a dormir na rua. Ai, meu Deus. Ai, seu Aristeu, não. Tô até com a chave do senhor. Eu acho que eu tô com a chave do senhor. Não sei. A gente vai igual até aberto, né? Vambora. Não, seu Aristeu, eu não vou deixar o senhor ir pra rua, tá? Eu vou ser sua advogada e eu vou te ajudar. Mas é uma judiação. Uma pessoa viver nas ruas. Assim como eu tirei as crianças das ruas, eu vou tirar o senhor. Processo, eu tenho certeza que a justiça vai ser feita e vai correr rápido. E logo essa casa vai voltar a ser do senhor. Mas enquanto isso, eu vou levar o senhor pra minha casa, tá bom? Agora eu tenho casa com meu namorado. Ele recebeu uma casa de herança. Nossa, que bom. Não é? É. Então eu vou ficar um tempinho lá até eu resolver essa situação, né? Vai, o senhor dorme lá com a gente, tá bom? Tem quarto sobrando. Tem um quartinho lá embaixo? Nem que for um sofá só, tá bom demais. Não precisa nem ser uma fêmea, não. Fica tranquilo, tem os quartos em cima das crianças, mas tem um quartinho embaixo. Se o senhor não se importar, a gente coloca uma caminha lá pro senhor. Tá ótimo, tá excelente. Ah, então vamos embora. Já saio dessa situação. Dessa situação na rua, né, seu Aristeu. Não, eu vou ajudar o senhor. Eu só não sei, gente, como que eu vou explicar pro Gabriel que agora, além de três crianças, eu também tenho um idoso morando com a gente na casa. mas eu não podia deixar ele na rua. Eu vou levar ele pra ele. Eu não sei. Eu vou levar ele pra ele. Eu vou levar ele. Eu vou levar ele.